Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score, esse nosso pré-jogo, aquele aquecimento que você já chega esfregando as mãos e deixando o seu like, claro, comentando e compartilhando. Quanto é que vai ser o jogo, hein? Flamengo e Juventude no Maracanã. Reencontro do torcedor rubro-negro no seu estádio, né, porque ele domina as ações ali, mas bem distante do líder Botafogo. E aí, como vai ser a reta final de temporada? Dá pra buscar esse título? Eu convido, então, o Eduardo Gerak, o Edu, pra responder logo essa pergunta, Edu, porque nesse momento o Flamengo está só 10 pontos do líder, faltam 8 rodadas, o Flamengo tem um jogo ainda a realizar, então ao Flamengo, o Flamengo tem 9 rodadas pela frente, que é o Internacional fora de casa. Dá tempo de buscar essa liderança aí, Edu? Tudo bem? Olá, Fábio, um grande abraço, tudo bem sim? Eu acho que dá, viu? Por incrível que pareça, eu sou daqueles que acham que no Campeonato Brasileiro você tem que abraçar realmente a causa do começo ao fim, todo jogo é uma final, todo jogo é uma decisão. É claro que o Flamengo agora tem a final também da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro, meu, tem que fazer a sua parte, que vença aí os 9 jogos, né, que ainda restam ao Flamengo, faça aí 27 pontos e depois vê o que acontece com os outros times, né? É claro que... Então, aí a primeira dúvida que surge em relação ao Mengão, né, o rubro negro, é o seguinte, vai ser aquele Flamengo empenhado, aguerrido, que foi contra o Corinthians na Neoquímica Arena na semifinal da Copa do Brasil, ou vai ser aquele time um pouco mais, como eu diria, blasé, vai, que foi contra o Fluminense. Lembrando que se a gente fizer o recorte aí dos últimos jogos do Flamengo, tivemos esse empate contra o Corinthians, o jogo anterior foi a derrota pro Flu, né, no clássico do Fla-Flu, e aí o Flamengo tinha obtido três vitórias, né, nos jogos anteriores. Ou seja, o Flamengo precisa colocar o sangue nos olhos, né, precisa ser um time concentrado, porque assim, qualidade técnica o Flamengo tem, sempre teve, seja com o Tite, lá atrás com o Sampaoli, agora com o Felipe Luiz. Então, assim, vamos ver o que o Flamengo vai apresentar nesse jogo aí contra o Juventude, né, lembrando que o Flamengo não vai ter o Bruno Henrique, é, sim, eu sei, ele foi expulso lá na Necâmica Arena, é outro campeonato, mas no Campeonato Brasileiro ele está com três cartões amarelos, não poderá jogar contra o Alve Verde lá do Sul. E também o De La Cruz, né, que é essa incógnita, o De La Cruz está se machucando muito, ou vem se machucando muito, isso não é de hoje. Desde lá do River ele já tinha esse problema, precisa ver realmente o que que está acontecendo com o Nico De La Cruz, ele que joga demais, né, é uma dessas qualidades técnicas que eu me referi no caso do Flamengo, só que ele não consegue ter uma sequência muito legal, né, muito importante de jogos. Ele atua bem, uma, duas, três partidas, se machuca, fica um tempo fora, enfim, vamos ver aí qual que vai ser a sequência do Nico De La Cruz, né. Lembrando, Fábio, tem uma curiosidade interessante, tudo bem, a gente está falando aqui de campeonato brasileiro, mas eu vou abrir um parênteses rápido aqui. O Felipe Luiz é o treinador que tem a chance, vamos dizer, de quebrar aí, ou de deixar que uma sina não ocorra, porque se a gente pegar as Copas, seja a Copa do Brasil, a Libertadores ou a Sul-Americana, o Felipe Luiz, assim como o Diniz no Cruzeiro, são os dois únicos treinadores brasileiros. Nunca aconteceu na história do futebol brasileiro estrangeiros vencerem as três competições, né, a Sul-Americana, a Libertadores e a Copa do Brasil no mesmo ano. Ou seja, se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil ou o Cruzeiro não ganhar a Sul-Americana, teremos isso pela primeira vez na história do futebol brasileiro. É, agora você falou do Nico Delacruz, o Edu, 80 milhões num jogador que não consegue fazer 10 jogos em sequência, 10 jogos não é uma sequência tão absurda. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas ele não estava acostumado com o calendário brasileiro, na Argentina ele joga menos. Não é. Lá também no Rio ele se machucava. Ele tecnicamente é espetacular. E aí você soma ao Delacruz o substituto dele na seleção uruguaia, que no caso é um par no Flamengo, que é o Arrascaeta, que também não vem fazendo tanta sequência assim. Tanto que ele foi poupado no jogo anterior, teve que entrar porque teve jogador lesionado, não era para ele jogar, enfim. Então assim, o Flamengo vai tentando encontrar soluções para o torcedor rubro-negro, ainda bem que o Gerson está fazendo uma temporada fantástica. Mas ele está precisando de alguém para dialogar com ele no meio campo nessa criação. E aí sem o Bruno Henrique, já não tinha Everton Cebolinha. Já não tem o Luiz Araújo. Sobra o Gabigol. Mas que Gabigol é esse nessa temporada, Edu? Você tem números importantes para mostrar para a gente, hein? É, e só para lembrar, né, Fábio, dentro dessa discussão toda, o Delacruz tem 27 anos, ou seja, é novo ainda, né? E o Arrascaeta está com 30. E aí a gente do meio, eu concordo plenamente com você, a gente precisa que o meio do Flamengo funcione muito bem, né? O Gerson realmente está cumprindo bem essa sua tarefa, né? A missão aí de fazer o meio campo do Mengão andar. Agora lá na frente também tem essa discussão, né? Com o Bruno Henrique fora, o Gabigol aí também não vem apresentando assim um futebol muito excepcional. Esses são os números do Gabriel Barbosa contra o Fluminense especificamente, né? Ele que foi substituído, jogou aí 78 minutos, você vê, ele deu dois passes para finalizações dos seus companheiros, dois passes certos, né, que ele seja de certos, e duas finalizações erradas contra o gol do Fábio do Fluminense. Ou seja, o Gabigol realmente precisa entregar mais, né? Ele que tudo indica que o Felipe Luiz será aí o titular no ataque do Flamengo ao lado do Bruno Henrique, né? Mas tem muita gente, obviamente, e com razão eu me incluo nesse grupo, discutindo aí por que que o Gabigol não consegue apresentar números mais expressivos também ao longo da temporada, né? E tem aquela discussão até do Carlinhos, né? Que foi contratado aí pelo Flamengo e também não consegue ter uma sequência muito importante ali no ataque, né? Ali como, como, se firmar como um dos artilheiros do Flamengo. Ou seja, tem três jogadores ali que podem realmente, que devem assumir essa missão, né? O Bruno Henrique, o Gabigol e o Carlinhos, mas nenhum deles até aqui, né, Fábio? Tá conseguindo realmente desempenhar aí a altura do que o Flamengo precisa. Lembrando, claro, que os números do Pedro são excepcionais, mas ele se machucou e não joga mais esse ano. É, aí não adianta mais dizer, ah, mas o Pedro faz falta, o Everton, o Cebolinha faz falta, é esse o time que Felipe Luiz tem pra reta final de temporada, uma temporada pesada. Agora, do outro lado, o Juventude vem de um grande jogo que fez, porque vendeu caríssimo, caríssimo, né, o resultado, a derrota foi, pô, naquele jogo emocionante, teve um erro extra-campo de STJD, colocando um asterisco ali no Nenê, na escalação e tal. Quais são as novidades desse Juventude, que muitos apontavam, e aí eu vou me incluir nesse muitos, como um time pra ser rebaixado. Ele tá liberando o rebaixamento, ele é o 15º colocado. Mas será que com a reação que ele mostrou diante de um Palmeiras, que luta pelo título, não pode dar um salto na tabela, o Juventude, e aprontar no Maracanã? Bom, Fábio, a gente tem até uma tela pra mostrar também, né, um dos grandes problemas do Juventude, nas rodadas mais recentes, lembrando que o Juventude vem de duas derrotas e dois empates, né, nos últimos quatro jogos, uma sequência bem ruim, e aí até tem os números, né, do Juventude e Palmeiras, realmente foi um jogo interessante pra quem gosta de gols, né, eu acho que teve muita falha aí dos dois lados, enfim, um jogo com oito gols, mas se a gente for ver exatamente o que você disse, ó, finalizações no alvo, por exemplo, seis do Juventude e sete do Palmeiras. Posse de bola, o Juventude ficou até mais com a bola do que o Palmeiras. Passes completados, que também é um indicador bastante interessante, também tá quase empatado, dois oito meia do lado do Juventude e dois meia meia do lado do Palmeiras. Chutes bloqueados, por exemplo, seis do Juventude e cinco do Palmeiras, ou seja, foi um jogo muito igual, mas onde, lógico, a qualidade técnica do Palmeiras fez a diferença, mas além disso, o que mais explica pra mim essa queda recente do Juventude é a defesa. O Juventude, até por desatenção, vem tomando gols inacreditáveis que não pode tomar, tanto que se a gente for fazer o recorte, o Juventude hoje, no campeonato inteiro, é a segunda pior defesa da competição. Só que se a gente fizer o recorte do segundo turno, é a pior defesa. O Juventude já tomou nesse segundo turno 20 gols, e no primeiro turno inteiro, havia tomado 24. Ou seja, e ainda faltam oito rodadas pra acabar o campeonato brasileiro. Então, assim, questão emergencial pra mim, pro Jair Ventura resolver no caso do Juventude, é montar uma defesa um pouco mais sólida, ou pelo menos, pilhar os jogadores no bom sentido, pra que falhas não ocorram, a desatenção não seja premente nessa defesa aí do Juventude, como foi contra o Palmeiras. E tem um detalhe, Edu, que a gente tem que chamar atenção nessa luta pra ficar na primeira divisão, o primeiro critério de desempate é o número de vitórias, né? Quando você empata em pontos, hoje o Vitória que tá abaixo do Juventude, ele já tem uma vitória a mais, é nove a oito. Ou seja, se lá a reta final empatar em pontos, hoje, por exemplo, vitória num critério de desempate ultrapassaria o Juventude. Ah, Fábio, mas quer dizer, se o Juventude empata com o Flamengo, vai a trinta e cinco, o Vitória vence o Fluminense em casa, que não é nenhum absurdo, ele vai também a trinta e cinco, ele vai pra dez vitórias, com trinta e cinco a trinta e cinco em pontos, e o Juventude, trinta e cinco, tem oito. Ele empata e bota duas vitórias no critério de desempate à frente do Juventude. Ou seja, o Juventude não tá livre do risco de rebaixamento. Já tem ali o Corinthians, Atlético, Cuiabá e Atlético-Uniense no Z4, Edu. Exato. Não, e tem uma coisa ainda mais importante aí, eu acho, do caso do Juventude, que precisa ter toda a atenção, como eu estou dizendo, né? Precisa realmente jogar como se fosse uma final cada minuto. O Campeonato Brasileiro não dá pra você desligar do jogo cinco, dez minutos, porque daí já era, né? Assim, o calendário do Juventude, Fábio, é bastante complicado aí nessas próximas rodadas. Agora tá saindo pra enfrentar o Flamengo no Rio, depois recebe o Fortaleza em casa, o Fortaleza que quer, porque quer pelo menos se manter ali no G4, né? Depois vai a Salvador jogar contra o Bahia, e volta pro Sul, mas pra jogar em Porto Alegre contra o Grêmio. Ou seja, as próximas rodadas do Juventude só tem jogo bastante complicado aí pra equipe Alviverde lá de Caxias. Bom, apesar do Flamengo não ser o melhor mandante da competição, tá bem longe disso. O Flamengo, inclusive, não faz do Maracanã um diferencial nesse Campeonato Brasileiro. Tem apenas a sétima melhor campanha, como visitante Juventude é o penúltimo, ou seja, é o décimo nono visitante nessa competição. Que para o Flamengo, fala assim, ó, beleza. Três pontos que a gente vai botar na conta pra seguir sonhando com o título. E talvez, talvez a reta final possa garantir ao Gabigol, que falamos no início do nosso pré-jogo, uma renovação de contrato, porque o Felipe Luiz quer. O Gabigol, não sei se ele quer. Ah, ele quer... não sei, dentro de campo ele não mostra. Mas como tem o apoio do treinador, cabe ao Gabigol na reta final convencer. A torcida é apaixonada pelo Gabigol. Mas a diretoria olha a relação custo-benefício. E não está entregando o que já entregou em outros momentos, tanto que ele é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Edu, vamos nessa, porque quem terá a missão de contar essa história na Flashcore direto do Maracanã será o Daniel Kaiser, que vai contar tudo pra gente em flashcore.com.br e no nosso aplicativo também, Edu. Até a próxima, hein? Valeu, Fábio. Até mais. Valeu. Um grande abraço pra você que ficou com a gente até o final. Deixou o seu like, porque às vezes você está aqui entretido e tal. Ah, esqueci. Deixa o like. Comenta quanto é que vai ser esse jogo. Vai que você acerta o palpite aí, tira onda com seus amigos. E, claro, se inscreve no nosso canal. Dá aquela moral pra Flashcore. Grande abraço e até a próxima. E aí